O que for pra ganhar o seu amor? Faltam poucas horas pra eu ir E eu ainda não sei o que vestir Pra ter certeza de te impressionar O que for pra ganhar o meu batom? O que for pra ganhar o meu batom? O que uma blusa vai fazer Ele se apaixonar? Faça o que for pra ganhar o seu amor Nananananana 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 Nanananana 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 Uma blusa vai fazer Ele se apaixonar Faça o que for pra ganhar o seu amor Vamos cantar com a gente, ae! Ae! Ei! 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 Faça o que for pra ganhar o seu amor Muito obrigada